Bom dia! Que Deus abençoe o seu dia, que Deus cobra a sua vida e a da sua família de bênçãos, de milagres, de transformação e principalmente abra os seus olhos para o grande amor dele que é derramado sobre nós, especialmente pelo sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Chegamos ao terceiro dia da nossa semana de oração pela relação. Hoje é quarta-feira, dia 3 de outubro de 2018. Eu sou Ney Santos, essa é a palavra de hoje. Antes de mais nada, aperta já o joinha, aperta o like para você não esquecer, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Todo dia tem pelo menos três novos vídeos no canal, tá bom? Faça isso e assim você me ajuda a propagar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe! Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículos de 9 a 11. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Aqui está um texto que gera muitas especulações acerca da forma como Paulo falou. Tem gente que diz assim que Paulo foi muito machista nessas recomendações. Para que a gente entenda um pouco a mente de Paulo, é preciso fazer um estudo e observar quando que ele está falando isso, para quem que ele está falando isso. Ele está conversando aqui, ou melhor, ele está escrevendo para o seu filho na fé chamado Timóteo, que na ocasião era o pastor da igreja de Éfeso. Qual era o contexto da cidade de Éfeso? Éfeso era uma cidade conhecida na época especialmente porque abrigava uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era o grande templo da grande deusa Diana. A deusa que também era conhecida como Ártemis. Ela tinha dois nomes, uma questão grega e uma questão romana, tá bom? Essa deusa atraía gente de todo lado para a cidade de Éfeso. E essa deusa era também a causa do grande lucro de boa parte do comércio da cidade de Éfeso. Então, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está escrevendo para pessoas que viviam debaixo de uma grande influência feminina, de uma deusa e não de um deus. Então, muitas mulheres daquela cidade, boa parte delas se achavam. E elas tinham também o costume de se enfeitar bastante. Se fosse para a gente usar a linguagem de hoje, as mulheres, elas ostentavam. Então, é por isso que o apóstolo precisa fazer essa recomendação, porque eles estavam trazendo para dentro da igreja um costume que era o costume da cultura local, que não tinha nada a ver com o evangelho. E a ostentação dessas mulheres chegava ao ponto de elas colocarem fios de ouros nos seus cabelos, adornando as suas tranças também com pérolas. Enfim, ali Paulo está censurando esse tipo de enfeite, de ostentação, de se mostrar rica, se mostrar alguém que tem muitas posses e condições de inclusive adornar os seus cabelos com fios de ouro. Agora, a questão de aprender em silêncio, aqui Paulo já está procurando manter ou respeitar os princípios da cultura judaica e também da cultura greco-romana, onde a mulher sempre teve o hábito de se colocar como alguém abaixo do homem ali. O homem tinha direito de falar nas sinagogas, no templo, enfim, nos ensinos, na pregação da palavra. A mulher não. A mulher tinha mesmo que aprender calada. Mas isso se refere àquele momento, àquela cultura. Não significa que hoje a gente tem que manter as mulheres caladas, até porque o próprio Jesus deu à mulher condição para ela anunciar a palavra. Aquela mulher com quem ele encontrou no Poço de Jacó, a mulher samaritana, foi anunciar a palavra. O próprio Jesus também apareceu a Maria Madalena, logo que ressuscitou, para que Maria Madalena avisasse os discípulos, os apóstolos. O próprio Jesus escolheu uma mulher para levar a notícia de que ele havia ressuscitado. Os homens sempre brincam assim. Jesus apareceu para a mulher para que a notícia se espalhasse mais rápido, né? As nossas irmãs sempre conversam mais que os homens. Mas, enfim, não existe essa coisa de preconceito, tá bom? É uma questão aqui na igreja de Éfeso, naquela cultura, naquele lugar. E hoje nós sabemos que a mulher é um grande instrumento de Deus para levar a palavra. Agora, existem doutrinas, existem igrejas que querem manter aquela cultura, daquela época, daquele lugar. E aí eu não vou entrar na discussão se eles estão certo ou errado. Eu entendo dessa maneira. Agora, eu não quero me prender muito aqui às especulações desse texto. Na verdade, o que ocorre aqui é uma recomendação, como já disse, circunstancial de Paulo acerca do momento e da cultura. Dois grandes ensinamentos nós temos nesse texto. E é nisso que eu gostaria que você focasse. E não se preocupe muito com a questão que Paulo está escrevendo, mandando a mulher ficar em silêncio. Porque tem outros ensinamentos mais nobres nesse texto, tá? Prenda-se nesses dois ensinamentos. Primeiro, a beleza da mulher, não só naquela época, como hoje, não deve ser meramente expressada por adornos externos. Ou seja, em outras palavras, mulher, não fique tão preocupada com a sua maquiagem, com a sua bolsa de marca, com a sua roupa de grife. Preocupe-se em ter um coração no altar de Deus. Preocupe-se em ter um comportamento que expresse o amor de Deus e a sua devoção a Deus, por meio da sua atitude, por meio da sua forma de se comportar na igreja de Deus. E esse mesmo ensino que eu estou passando aqui para as mulheres, serve também para os homens. Homens, que a beleza do seu ser seja expressada por meio da sua forma de ser educado, de ser gentil, de ser amoroso, de ser cristão. Numa relação, a mulher tem muito mais poder de dominar um homem do que ela possa imaginar. Então, se a mulher tiver sabedoria, agir com sutileza, ela consegue mudar uma situação usando os atributos naturais que ela tem de sedução, argumentação, conquista. E isso pode ser incrementado muito mais se for uma mulher de Deus, se tiver a ação do Espírito Santo. Dependendo do momento, até calada, uma mulher pode falar alto ao coração do seu parceiro. Então, em resumo, o conselho aqui é não tente ganhar no grito. Não adianta ficar brigando, brigando, brigando. A coisa que nós precisamos é buscar o diálogo. Não adianta também falar a coisa certa na hora errada. Ou até mesmo falar a coisa certa na hora certa, mas da forma errada. Eu me lembro de uma situação em que eu estava voltando de um culto com a minha esposa e a gente já tinha passado alguns domingos comprando o velho frango assado de padaria. E eu sei que chega um momento, parece que aquele frango assado não é tão saboroso assim. Especialmente quando você passa numa padaria que não tem aquele tempero e aquele cuidado em preparar esse frango, não é? E aí, quando você sai tarde, às vezes do culto de domingo, no meio dia e meio, uma hora, você já não encontra um gostoso frango assado. Eu me lembro que um dia que eu estava voltando para casa e a minha esposa falou carinhosamente, falou, amor, eu estou com tanta vontade da gente comer uma comida diferente e ir a um pesca e pague. Faz tanto tempo que a gente não vai. E aí eu puxei pela memória e fazia mais de três meses que a gente não ia comer num lugar diferente. E eu resolvi, pensei comigo, falei, é claro que vai custar o dobro do frango assado. Mas ela me falou de uma forma tão delicada e tão gentil que eu não tenho como dizer não. Agora, ela poderia agir sem sabedoria. Ela poderia dizer assim, eu não aguento mais esse frango assado. A minha reação poderia ser uma reação totalmente contrária. Eu poderia me sentir agredido com as palavras dela e pensar assim, quantas pessoas não tem nem arroz para comer? Essa mulher está reclamando do frango. Então, mas tudo está na forma de você falar, na forma de você comportar-se. E isso a gente consegue por meio da ajuda do Espírito Santo. É para isso que nós vamos orar agora. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a ter sabedoria para falar, sabedoria para nos relacionar. Ajuda-nos, ó Deus, a ter educação, a ter paciência, longa-animidade. Ajuda a gerar em nós os frutos do Espírito, ó Pai. Para que nós possamos manter a nossa relação. Para que nós possamos amadurecer. Para que nós possamos falar as coisas certas, na hora certa e da forma certa. Meu Deus, livra-nos, ó Pai, de um temperamento agressivo, esquentado. Que às vezes nos leva a discussões e nos leva às vezes até uma separação. Meu Deus, eu também oro por aqueles que não tiveram antes a oportunidade de ouvir esse conselho. E chegaram a esse terrível lugar de separação. Pai querido, estenda tua mão, sar as feridas. Cura os traumas e que possa haver a restituição do diálogo, o pedido de perdão e reconciliação. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe as crianças que porventura tenham sofrido num trauma de uma separação. Que o Senhor possa trazer saúde espiritual, psicológica para essas crianças. Que o Senhor venha, Pai querido, estender a tua mão e abençoar todas as pessoas envolvidas numa situação assim. E que o Senhor nos ajude a ter a completa restauração da nossa relação. Em nome de Jesus, amém. Por favor, não pare ainda de ouvir esse vídeo. Eu tenho um recado para você. Aperta aí o joinha. Talvez você esqueceu no começo. Aperta para você me ajudar. Inscreva-se no canal, por favor. Ativa o sininho para você ser notificado. Porque todo dia eu gravo pelo menos três vídeos. Ativa o sininho e compartilhe esse link. Quem sabe você pode ser o instrumento que Deus precisa para alcançar uma família. Para alcançar um casal. Manda agora esse vídeo para todo mundo. Manda para os seus contatos no Facebook e no WhatsApp. E assim você ajuda também a espalhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E se você está passando por um momento de separação. Eu gostaria de apresentar esse vídeo para você que fala sobre essa situação. E como se comportar nessa situação. Por favor, veja esse vídeo. Assim, quem sabe, você pode encontrar um conselho que te ajude. E o desejo de Deus é que eu e você possamos crescer espiritualmente por meio da palavra dele. Que Deus te abençoe. E depois, veja soothing você que te arremे. E depois, veja adelante. Obrigado.